Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um Governo Agora. Já está disponível no portal do Inep a videoprova do Enem 2019. A plataforma Enem em Libras permite que o participante do exame assista à prova, compare os resultados e confira o gabarito. Para aqueles que ainda não fizeram o Enem, o material serve de suporte para os estudos. Segundo o Ministério da Educação, em 2020 também será lançado um glossário de palavras e sinais. As iniciativas fazem parte da política de acessibilidade e inclusão do Inep para a comunidade surda e deficiente auditiva que tem a língua brasileira de sinais como primeira língua. Então, vale lembrar que o endereço para a plataforma é enemvideolibras.inep.gov.br. E por falar em Enem, também já saíram no site do Inep os gabaritos oficiais dos candidatos que pediram reaplicação da prova este ano e o das pessoas privadas de liberdade. Nesse caso, os resultados individuais podem ser consultados apenas pelo responsável pedagógico de cada unidade prisional participante. A previsão de divulgação dos boletins individuais é janeiro do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que institui novas regras para a aposentadoria de militares, incluindo as polícias militares e o corpo de bombeiro dos estados. O texto aumenta o tempo de serviço mínimo para a aposentadoria de 30 para 35 anos. O projeto também cria o adicional de compensação de disponibilidade militar, que varia de 5% para militares em início de carreira a 32% no final. Para os oficiais generais, o percentual vai de 35% a 41%. A alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares passará dos atuais 7,5% para 10,5% e os pensionistas passarão a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. O texto reduz o rol de dependentes e pensionistas. A permanência em cada posto também ficará mais longa. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve hoje na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. A audiência pública tratou do processo de revisão da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece regras que permitem ao consumidor gerar a própria energia, fornecer o excedente de geração para a rede pública e ganhar créditos na forma de desconto na conta de luz. A norma está sendo revista desde o ano passado. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública sobre a nova regra no site da ANEL até o dia 30 de dezembro. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!